Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Yeah, 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 yeah Vamo pra longe, preciso trair Eu sou um peixe e sua bunda é o anzol Nós é casal latino, tupiniquim Yeah, 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 yeah Como foi, né? Antes? Interestadual? Nabo O primeiro interestadual da aldeia, velho Caraca Aí, Nicola Nicola Let's go É verdade, nós já batalhamos Caraca, e foi o batalhão Naui E aí, naudezeira Você quer cara ou coroa, papai? É, agora eu vou de cara Eu tô de cara Da onde você vai de cara? Eu fui na coroa, agora eu vou de cara Agora eu vou de cara Cara, papai Escolha o que, velho? Quem começa? Alô, quem começa? Oi Quem começa? Ganhou? Será que eu atrapalho a internet dos adversários? Eu acho, velho Naui, você ganhou? Quem começa? É, o Nicolas Maltes Fechou, fechou, fechou Nicolas Maltes Agricolas Stalkers Segunda fase na casa Nicolas volta a comesta Nicolas Maltes naquele pique Fobre Eita Eita danada Naui é foda, hein Naui é foda Eu não tenho respeito Nada, velho Tranquilão, tranquilão Ainauizeira Sem fazer apologia Te matei duas O filme é essa trilogia Por isso que a rima se destaca Agora eu mato Jesus Cristo De ressaca Ah, eu sou Naui do Eia, Eia Você é o Judas Tá gostando Engulho, ó Santa Ceia Não tem problema Meu amigo, aceita É, e na batida Nauizeira não te respeita Vem de Santa Ceia No improvisado Comi a Santa Ceia No fistale tá sagrado Pagulho é doido No improvisado Não me ganha Nem rezando Ajoelhado Ajoelhado Você se envolve Você pode comer a Santa Ceia Tu ainda é o Judas O X9 Tranquilão Essa é a proposta Mas hoje de parceiro Você não vai apunhalar Minhas costas Tá ligado Que eu não sou moleque Não sou o Xix9ine Sem Judas no Rap Rima é verdadeira Nunca vou trair Ninguém pra fazer Minha carreira Você não é o Xix9ine Você é só um retardado Que eu vou deixar offline E tranquilão Pesado igual o Nil do Matrix Você é o filho do capeta Na Xix9ine É 666 Yau Você vai sair de tala Sou do Matrix Desviei das tuas balas Tá ligado Do que a rima consagra Tu escolheu a pílula azul Porque precisa de Viagra É Viagra Então pense Você se fudeu Desviou nas balas Logo hoje Na festa trace E agora Você vai ficar de cara E a rima é rara Parceiro Você é mais fake Capivara Quase oito mil pessoas na live e, mano, quase mil votos. Só que o que é isso, velho? Bora votar aí, rapaziadinha, aqui, ô. Então, eu acho que às vezes não tá aparecendo pra galera a votação. É, velho? Às vezes acontece isso. Então, gente, dá um F5, mano. Participe, velho, porque é muito importante, pô. O que tá acontecendo, velho? Oito mil pessoas na live e mil só vota a rajada, velho. Pessoal, tá como, velho? Mas é isso. Um a zero na Ui, zera. Aú! Na Ui terminou, na Ui começa, certo? Alô, Nicolás, ei, ei. Ok, ok. Ok, voltei, ok, ok. É Natal, o Leitão vai ser o Nicolás. Meu amigo, eu te incomodo mais do que pedra na vesícula. Tranquilão, vai ser assim. Você badagando na pedra e eu virando duas pedras no teu rim. Como é que tu fala agora que Leitão vai ser o Nicolás? Se é Natal, eu vou te matando e depois da batalha eu falo Merry Christmas. O bagulhador do meu mano se liga no papo caminhar um sal. Nicolás volta que chega te atropelando de treinar. Você tá com a língua presa e sai o papel. Tira a sua boca do saco do Papai Noel. Pelo amor de Deus, na batida tu é o mané. Vai sumir mais rápido que fumaça exalada pela chaminé. Caralho, mano, como é que tu rima e tu é sequela? Se aproximou do Papai Noel só pra tentar transar com a Mamãe Noela? Tá ligado, né, meu mano? Vou cumprindo o meu papel. Tu fumou a carta que tu ia mandar pro Papai Noel? É, eu não fumei e de você tenho pena. É que eu quis fazer uma... Lá no céu de rolê de rena. E tem problema, então trema. A nossa diferença é que eu sou tatu original e você de rena. Ainaui, se olha no espelho. A semelhança pra ti que é um palhaço e a rena com os dois sem nariz vermelho. Tá ligado, né, meu mano? Por isso que eu tô aceso. Tu tem chifre igual a rena. Um homem sem chifre é um homem defeso. Ah, então você deve tá cheio do escudo. Não adianta, vagabundo, parceiro. Você que pode fazer um livro sobre chifrudo. Tranquilão, do rap é o divertimento. Se o assunto é chifre, você deve ser o melhor de autoconhecimento. Bagulhador do Nemano, se liga no Papai que aqui tu sussurra. Tu tem chifre com teus dreads. É só tu não passar shampoo. Bagulhador, se liga agora. Nicola Walter, é só no mapa. O Naui não conhece o Anticaspa. Ah, conheço o Anticaspa. Calma, calma, calma. Calma. Para tudo. Pegou o João Kleber aqui. Para tudo, para tudo. Olha esses caras. E vai dar terceiro round, galera. Deu terceiro round. Vamos que vamos, mano. Agora você, Nicolos. Você escolhe, cara ou coroa? Mano, eu quero coroa, velho. Beleza, coroa. Um segundo. Alguém saiu aí. Ó, dá-lhe coroa, velho. Aí, rapaziada, não tô ouvindo você não. É, saiu alguém aqui dançado. Bugou, velho. Deu, deu, voltei, voltei. Deu, voltou, voltou, voltou. A gente me ligado no Ates. Reborn, Reborn. Me ligado no Ates e ferrou tudo, mas tomou ele de novo, velho. Então o Naui começa. É isso, mano. O Naui é o Naui. Ó, eu vou te falar um negócio, hein. Mano, mano, papo. Caralho. Botaram o vídeo que é isso? É isso, meu. É isso, pô. Vou botar até um cachecol aqui. Agora o bagulho ficou louco. Ah, porra. Já ganhei. Ei, ei. Dan, 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 dan. Ei, é o Nicholas Walter do Speedflow, só que ele rima sem nexo. Você deve ser o The Flash, parceiro, só se o assunto for sexo. E nem tem problema, vagabundo, parceiro, o Naui chegou sustentando o colo do pai. Você tá mais fudido que as personagens do Hentai. O bagulho é doido, né, mano? Eu tenho criatividade. Não confunda velocidade com intensidade. Ô, peraí, peraí, vamos botar o round. Alguém me ligou de novo, não tô ouvindo nada. É sério isso? Sim, mano. Caralho, eu tô muito mal com o Wester, velho. Mano, eu vou comprar um chip amanhã, velho. Deixa pra mim. Serta, Didi, serta. Vamos lá, Naui. E aí, 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 e aí. Tranquilão. Jogador 10, cara, igual o Rafael Sobis. Cê se fodeu, parceiro, caiu na pegadinha do Bob. Tranquilão, vagabundo, eu vou falar pro povo. Cê tá fudido, eu falei pra geral te ligar de novo. Tá ligado que eu sigo aqui nessa válvula de escape? Vou desinstalar o Naui da Batalha assim como no celular desinstalei o WhatsApp? Bagulho é doido. Vou mandando na moral. Agora tem um arrombado me ligando no número normal. Eu te falei, vagabundo, que você não vai voar da graça. Essa daí de me desinstalar, eu juro, foi muito sem graça. Por isso cê riu de sem graça. E agora só vem a tristeza. Eu vou cortar tua carne tipo um bife, a minha elanesa. Tá ligado, mano, que eu vou te matando agora, Nicolá, volta desse botar no clima. Eu acho que é o Naui que está me ligando porque tem que apelar, tem medo de perder na rima. O bagulho é doido, mano, você tá ligado, aqui cê é preconceito. Pode entrar ficar me ligando, eu vou ganhar de qualquer jeito. Ah, a arrogância chegou, parceiro, e ela te suca. Eu não te liguei, meu amigo, vê se se toca. Vou na rima, parceiro, e pra você vai ser ruim. Olha pro seu celular, é meu dedo médio no touchscreen. Dedo médio? Que porra é essa? Naui, eu acho que agora a brincadeira começa. Tá ligado, né, meu mano, agora você falou que o Valtinho não se toca? E tu que se droga, se afoga, escutando se doca. Ah, então tá bom demais. Não adianta melhor do que você que escuta músicas do Satanás. Tranquilão, meu amigo, tá legal. Eu vou te dar de Natal um CD com a compilação da Igreja Universal. Caralho, mano, quer falar de Satanás, mas eu sou um grande MC. Rodei o CD da Xuxa ao contrário. Escutei a voz do Naui. Bagulho é doido, meu mano. Sabe que eu sou moderno. Nicolá Boteira Silva. Reinando, até não, inferno. É porque é o contrário, parceiro. Caralho, eu vou dar uma rima legal. Quer dizer... Eu vou dar uma rima legal, é foda. Não muito legal, sai, mas legal. Então vai, agora não tá valendo mais. Pode falar a rima que você ia mandar. Não, aí vai influenciar toda a galera, porque é uma rima muito boa, entendeu? Muito interessante. Então deixa quieto, deixa quieto. Ô, mano, estão me ligando no número novo. Os caras são foda, velho. Nossa. Vamos lá, galera. Votação aí, velho. Votação. Aí, galera, votação encerrada, mano. Nicolás Alters levou a melhor aí, mano. Satisfação na rima. Foi por causa da rima do dedo médio. Vou ligar na final. Vou estar ligando pra ele aí na final. Tamo junto, Nauiz, maldito. Valeu, caralho. É nóis, porra. É nóis, rapaziada. Satisfação. Valeu, Nauizena. Saudades, monstro. Tamo junto. Ela fala que não quer ir ligando. Ela fala que não vai, mas tá indo. Chama a amiga e já chega bailando. É incrível essa bunda proguindo. E ela fala que não quer ir ligando. Ela fala que não vai, mas tá indo. Chama a amiga e já chega bailando. E aí, ela fala que não vai, mas tá indo. E aí, ela fala que não vai, mas tá indo.